Sucesso nofetista dos teclados maior do acordeiro Só machucando os corações de apaixonar E vai quebrar a cara Correndo arrependida vai querer voltar Não posso fazer nada pra te ajudar Só desejo boa sorte pra te acompanhar Pode, mas tenho certeza que vai me ligar Desenha de estar arrependida querendo voltar Mas eu não vou tá nem aí Porque a minha paciência já se esgotou De tanta credida nesse falso amor Só me machucava e zombava de mim E vai quebrar a cara Correndo arrependida vai querer voltar Não posso fazer nada pra te ajudar Só desejo boa sorte pra te acompanhar E vai quebrar a cara Correndo arrependida vai querer voltar Não posso fazer nada pra te ajudar Só desejo boa sorte pra te acompanhar É o serviço dos teclados maior do acordeiro Pode, mas tenho certeza que vai me ligar Desenha de estar arrependida querendo voltar Mas eu não vou tá nem aí Porque a minha paciência já se esgotou De tanta credida nesse falso amor Que só me machucava e zombava de mim E vai quebrar a cara Correndo arrependida vai querer voltar Não posso fazer nada pra te ajudar Só desejo boa sorte pra te acompanhar E vai quebrar a cara Correndo arrependida vai querer voltar Não posso fazer nada pra te ajudar Só desejo boa sorte pra te acompanhar Mais uma paixona vem com os botequeiros, menino Você fala tão mal dela Porque não conhece ela Gosta de uma intriga Todo dia é uma briga Se eu pudesse comparar Pedia pra separar E com ela ia ficar Se eu pudesse comparar Se eu pudesse comparar Se eu pudesse comparar Pedia pra separar E com ela ia ficar Com ela ia ficar Com vida de casar Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra E com ela ia ficar Com o jeitinho dela Com o jeitinho dela De me amar De me amar Você jura e me condena E de mim não sente pena Se eu saio pra trabalhar Se eu saio pra trabalhar Pra falar que eu tô no bar Se eu pudesse comparar Pedia pra separar E com ela ia ficar Com ela ia ficar Se eu pudesse comparar Se eu pudesse comparar Pedia pra separar E com ela ia ficar Com o jeitinho dela E com ela ia ficar Com o jeitinho dela 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 Se eu pudesse comparar, pedia pra separar, vir com ela ia ficar Se eu pudesse comparar, pedia pra separar, vir com ela ia ficar Convida de casada, quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra, um jeitinho dela, de me amar Em nome de Esporte Betis, meu parceiro Rony Oliveira e Jesse Valdo Luz, aquele abraço Um beijo andente como o sol, o teu abraço quente ao meu lençol O tempo já não passa sem você, custe o que custar, te espero Quando te encontrar, te quero, faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou, e querer sempre ter você Amor, que não importa seja onde for, tudo que você sente em me ter Também sinto o amor com você, o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega bom demais, adoro o amor que ele faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você você dez não tem igual Se quer me ter, tu vai dizer que eu também tô com você Nosso amor pede bis, planta voz sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Um beijo andente como o sol, o teu abraço quente ao meu lençol O tempo já não passa sem você, custe o que custar, te espero Quando te encontrar, te quero, a paz da vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou, e querer sempre ter você Amor, que não importa seja onde for, tudo que você sente em me ter Também sinto o amor com você, o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega bom demais, adoro o amor que ele faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você nós dez não tem igual Se quer me ter, tu vai dizer que eu também tô com você Nosso amor pede bis, planta voz sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Foi, foi num carro preto Eu aqui pensando, eu aqui pensando em você era fiel É na pegada do que isso é que eu espero, é isso, mas eu tô acordando Eu tava quieto e fiel, é fiel Tive que chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Você sempre brigava, de repente eu fiquei calado Na mesma noite fizemos amor e você me levou ao céu Comigo você era inocente, até que prova-se o contrário Ronaldo nada me dizia, falto e segui no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar ouvi um carro estacionado Foi, foi num carro preto Eu te vi entrando dentro daquele matão Foi, foi num carro preto Eu aqui pensando em você era fiel E eu apenas pensando que era o Hugo Ô bandida Tive que chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Você sempre brigava, de repente eu fiquei calado Na mesma noite fizemos amor e você me levou ao céu Comigo você era inocente, até que prova-se o contrário Ronaldo nada me dizia, falto e segui no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar ouvi um carro estacionado Foi, foi num carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele imóvel Foi, foi num carro preto Eu aqui pensando em você era fiel E aí Ele tá só Você é meu amor, te quer de novo, me ensina a brigar, chicote do povo Eu vou te lambuzar, diário de fogo, bumbum bate bumbum, chicote do povo Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nossa mão não pode acabar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te quero assim, no seu jeito assim, no seu jeito assim Eu te quero assim, no meu jeito assim, no meu jeito assim Com meu papado eu vou tremoçar Menina, sei que você vai gostar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nossa mão não pode acabar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te quero assim, no seu jeito assim, no seu jeito assim Você é meu amor, te quer de novo, me ensina a brigar, chicote do povo Eu vou te lançar, de novo, bumbum bate bumbum, chicote do povo Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nossa mão não pode acabar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te quero assim, no seu jeito assim, no seu jeito assim Eu te quero assim, no meu jeito assim, no meu jeito assim Quando eu vou fazer você dançar Vem aqui, te quero do meu lado, menina, sei que você vai gostar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado, nossa mão não pode acabar Vem aqui, te quero do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te quero assim, no seu jeito assim, no seu jeito assim Eu te quero assim, no meu jeito assim, no meu jeito assim Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza que eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, as minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, muito pouco engenheiro Eu ganho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escolou no meu peito, e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escolou no meu peito, e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Essa dor vem meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza que eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, as minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, muito pouco engenheiro Eu ganho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escolou no meu peito, e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escolou no meu peito, e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Boa balança, virei, isso é a picha dos teclados Prismal da Corjão, está chegando Ohô, pegando a verbo Meu parceiro Zé de Assis e Brasília Boa balança, véi Boa balança, sucesso ao vivo Pro picha dos teclados Prismal da Corjão, puxando o fome Vamos embora Ohô, nega chubão Me entreguei, me dediquei pra te fazer amada E o que você fez? Nada Simplesmente nada Eu te amei, mas nunca fui correspondido E viver desse jeito já não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você já me perdeu Tchau, que a noite que sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Tchau, você já me perdeu Tchau, que a noite que sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Me entreguei, me dediquei pra te fazer amada E o que você fez? Nada Simplesmente nada Simplesmente nada Eu te amei, mas nunca fui correspondido E viver desse jeito já não faz sentido E não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau Tchau, você já me perdeu Tchau, que a noite que sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Você já me perdeu Tchau, que a noite que sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora eu tô dizendo tchau Sucesso, véi! 2018 Serviço dos teclados Isso é o terceiro dos teclados 2018 Vem se apaixonar É show Lá vai minha saudade Vem ver os adones Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez Da minha cabeça Já estou vendo a surra de chaqueca Lá vai meu orgulho Redendo a vergonha A coma de enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já estou com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Bebê Se não é mal de beber Nessa força que eu tô no andar E eu sou você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Se não é mal de beber Fala que ainda sou o seu amor Mas já me ajuda por favor Bebê Oh baby Sendo falta de te ver aqui Oi Sentado Ficando Beijando Não fala não pra mim Bebê Se não é mal de beber Fala que ainda sou o seu amor Pode me ajudar por favor Puxa o bala e esmaiu do acordeão Eita negócio bom, menino Lá vai meu orgulho Lá vai meu orgulho Perdendo Perdendo a vergonha A coma de enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já estou com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Bebê Se não é mal de beber E nessa força que eu tô no mar E eu sou você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Se não é mal de beber Fala que ainda sou o seu amor Mas já me ajuda por favor É que nós é cowboy O jeito envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Tassa apertada Bota longa A camiseta é da Radax O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Camionete rebaixada E o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a onda Essa é a onda Os calhares Que gosta de uma furia Calvorada E forró Até amanhecer o dia Gosto de uma varquejada Mas quem sabe eu sou casado Se você se apaixonar Se você se apaixonar Vou gritar tchau Obrigado É que nós é cowboy O jeito envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Tassa apertada Bota longa A camiseta é da Radax O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Camionete rebaixada E o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a onda Dos caiares Que gosta de uma furia Calvorada E forró Até amanhecer o dia Gosto de uma vaquejada Mas quem sabe eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau Obrigado É que nós é cowboy O jeito envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente Meu parceiro Juma lá em São Paulo Essa é pra você, velho Segura aí Bora balançar, cabal Cê vai deixando os teclados Ao vivo Meu parceiro Romero Cordeon Gravando tudo Isso é moral, hein? Tchau 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 Tchau